A filha e a esposa eram o mesmo lugar onde ele armazenava drogas. Michel, de 27 anos, foi preso em flagrante e confessou tudo. O nome é Michel de Santos Reis. Tem passagem de que artigo? 33, senhor. A droga estava onde? Aqui na minha casa, senhor. Ele era o gerente do tráfico de drogas na zona leste de São Paulo. Michel foi preso pela segunda vez pelo mesmo crime. A polícia também prendeu ontem Ivan Aparecido, acusado de tráfico internacional de drogas. Ele era procurado pela Polícia Federal há cerca de quatro anos. Segundo os investigadores, Ivan faturava 2 milhões de reais por mês com o tráfico de drogas. Ele frequentava shoppings e restaurantes finos da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Morava com a namorada em um condomínio de alto padrão na cidade. Na casa dele, a polícia encontrou várias armas, entre elas um carregador, que transformava uma pistola em metralhadora. Ivan tem um comparsa. O braço direito dele é Álvaro Daniel, o caipira, que está foragido. Ele assumiu a rota do tráfico internacional de drogas do colombiano Juan Carlos Abadia, preso no Brasil e extraditado para os Estados Unidos em 2008. Tanto Ivan quanto Álvaro podem ter envolvimento em roubos a bancos da região. Uma vez que ele...